Os rótulos das embalagens vão ter que indicar a presença de produtos que podem causar alergias ou intolerância alimentar. As novas regras foram debatidas com a população e devem ser definidas nas próximas semanas. Camarão, leite, ovos, nozes. Esses alimentos têm uma característica em comum. Podem causar alergia em pessoas que têm intolerância alimentar ou sensibilidade a esses produtos. É o caso do filho da Cecília, alérgico desde bebê. Com um mês e meio de vida, o meu filho teve o diagnóstico de alergia alimentar. Inicialmente, a alergia identificada foi a leite e soja. E como eu amamentava, eu tinha que fazer a dieta. Então, eu tinha que ir aos mercados, identificar produtos seguros para o consumo. Cecília passou a evitar os alimentos que provocavam alergia, mas o filho continuou tendo reações. Então, ela descobriu que o problema era mais complicado. Como ele continuava reagindo, a gente foi ampliando a lista de exclusões. E com o tempo, eu descobri que eu estava consumindo produtos contendo traços de leite e de soja não rotulados. E que eu tinha que ligar em saque. E o saque, muitas vezes, não tinha resposta. Me mandava ler o rótulo, como se a informação estivesse lá. Ou me mandava perguntar para o médico. Mas o médico, ele não conhece a linha de produção. E essa minha história é a história de muitas famílias. Por causa de situações como essa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está definindo regras para que os consumidores saibam, na hora de escolher o produto, se ele pode causar reações. A Anvisa vai regulamentar as informações que vêm nos rótulos de produtos que tenham ingredientes alergênicos. Ao todo, são oito categorias de alimentos, como por exemplo, o ovo. A ideia é que as empresas sejam obrigadas a declarar que esses produtos podem provocar casos de alergia ou intolerância alimentar. E que essa informação fique bem clara para os consumidores. O tratamento da alergia alimentar, atualmente, é exclusão do alimento que realmente foi identificado, foi diagnosticado como alérgico. Mesmo pequenas proporções desses alimentos, desses alérgicos, eles podem desencadear reações, desde mais simples até reações mais graves. Além do ovo, leite, amendoim, nozes e castanhas, trigo e derivados, crustáceos como camarão, peixes e soja, também vão ser regulamentados. As regras vão valer ainda para o látex, presente em luvas e em embalagens. Em quem tem alergia, esses produtos podem causar lesões na pele, coceira, inchaços e até ser fatais. Já quem tem intolerância, pode ter diarreia e vômito ao consumir esses alimentos. Nessa quarta-feira, o assunto foi discutido em audiência pública com a sociedade. As contribuições vão ser avaliadas pela diretoria da Anvisa. E a expectativa é que as regras sejam publicadas ainda no primeiro semestre deste ano. Os rótulos agora vão conter, logo após a lista de ingredientes, um destaque para os produtos que causam alergias. Essa proposta está na sua última etapa. Já fizemos um compilado de diversos documentais, dentre eles 3.500 contribuições da sociedade por meio da consulta pública. E agora nós estamos na última etapa, uma etapa de confirmação que esse processo está adequado. Pela proposta da Anvisa, depois que as regras forem publicadas, as empresas vão ter um ano para se adequar.